Numa noite como esta Noite calma e feliz assim Tua casa estava em festa Quando entrei no jardim Te encontrei tão sozinha Contemplando a imensidão do céu Esquecida da vida Julguei que pensava em mim Ao ver me aproximar Falaste-me quase a gritar Que eu não voltasse mais E que esquecesse enfim Das juras que trocamos Dos sonhos dos castelos De tudo que pensamos E que então chegou ao fim E enquanto no salão Os pais se abraçavam Cheios de ilusão Minhas lágrimas rolavam Pois me abandonavas Sem explicação A festa finalava O teu aniversário Fim do nosso amor E o teu noitado Alguém que não amava Alguém como eu Enganado Ao meu sincero amor Preferiste a riqueza Vendeste o coração Não te vestido Não te vestes nobreza Não te vestes nobreza Nem tanto eu te revejo Uma vida longa e infeliz Como prova do bem Que na vida eu te quis O teu aniversário Para mim é um traço Mas a felicidade Pois cada vez que ele passa É maior Minha saudade É maior Minha saudade Salne É maior, minha saudade É maior, minha saudade Obrigado.